Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba E só vou beber café de manjerioba Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba E só vou beber café de manjerioba Lá nas matas do Pará, aonde canta Guariba Tem um grande alvoreto que a gente chama de cupaíba Dá óleo medicinal e serve também pra motor Uma cupaíbeira grande dá pra encher deste tambor Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba Eu só vou beber café de manjerioba Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba Eu só vou beber café de manjerioba O óleo de andiroba é fácil de se tirar É só cozinhar a castanha e com 15 dias quebrar A massa e põe numa bica e põe no sol pra pingar De pingo em pingo enche lata, escadeirão e arguita Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba Eu só vou beber café de manjerioba Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba Eu só vou beber café de manjerioba Manjerioba é uma erva que tem que barro parar Que cura qualquer bronquite se a gente beber o chá O chá é feito da raiz e amarga mais do que fé E a semente bem torrada dá um gostoso café Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba Eu só vou beber café de manjerioba Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba Eu só vou beber café de manjerioba Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba Eu só vou beber café de manjerioba Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba Eu só vou beber café de manjerioba Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba Eu só vou beber café de manjerioba Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba Eu só vou beber café de manjerioba Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba Eu só vou beber café de manjerioba Eu vou fazer gasolina de óleo de cupaíba e de óleo de andiroba E de óleo de andiroba Eu vou fazer gasolina de óleo de aí Obrigado.